Vamos embora, Mauro! Opa! É chegado! Estou! Só! É chegado! Calma, calma, calma! Isso é calma! Traste o outro! Ferra! Tive um dia de treino errado e está aqui em Vinhais, eu aconselho de Bragança, menos 40 graus! Boa saca! Está aqui, mas que isto já deu aqui! Agora, claro, as pessoas lá em casa vão se interrogar, é tão cálida, mas, caramba, tu és um jovem, porquê que não te entregas ao desporto mais? Às vezes, dois, três, fazes pilares! Terça de manhã, ioga! Quarta, me atreves! Quinta-feira, tenho a coisa dos patins! Sexta-feira, vou caminhar com os jeobás! Mas cá, vou abandonar, vou fumar banho! Está feito mudar! Polícia, eu parei. Porquê que eu decidi parar? Tenho uma hernia na barriga da perna atrás, a hernia palpitante, que é uma hernia que quando tu começas a puxar, começa-te a dar palpites! Olha aquela fogueira! Com um bivalito, será que tem castelhas? E só um bocadinho de carne! Eu já venho cá, mas... Está-me a preocupar a ver aquele fogo e não a ver ali ninguém! Eu não quero que isto incendeie! Vamos fugir, que está muito forte o ritmo! Jesus, meu! E este frio, meu! Este frio dá-me a cortar os pulmões! Pai, não sei se eu sei se fosse o nome! Menos ao nosso reino! Tomar um banhinho! Eu acho que está ali uma fogueira, não está? E não é perigoso? Não! Não é por causa disso! Não é por causa da alheira! Não é por causa da alheira! É! Oh! Apesar de do lado da palpite! Eu prometi que voltava, mas, em princípio, fico por aqui, mano. Os alépticos, a bancada... Já está resolvido aqui, mano. Não dá, tem que conseguir. Eu prometi que voltava. Eu disse que voltava, mas, em princípio, não vou confirmar, mas, em princípio, não volto. Porque o ambiente aqui está mais equilibrado. Olá, rapaziada, está tudo bem? Viva? Boa noite, Cândido. Tudo bem, Walter? Dá-lhe um rotativo, filma aqui estes guerreiros, olha para isto, pá. Todos de corneto na mão, esconderam os cornetos, olha. Quem não tem escondeu, olha, mas está aí tudo lá atrás, olha. Cara, dá-me um rotativo. Isso mesmo. Diz aqui os javalis do asfalto. Dá outro rotativo agora contrário, para te enquadrares com o enquadramento da câmara. Porque isto é um motoclube e... Ah, é de motos? Exatamente, inicialmente. Tem a ver com os javalis? Tem a ver com os javalis, porque isto é... Vinhais é terra... Ah, primeiro andava com os javalis, depois passaram para motos. Porquê que tu és assim? Concentra-me. Vamos lá, vamos lá, João. Assim que não é fácil. O javali, não tem a ver com o porco? Como é aquele nome? Porco preto. Bízero. Não tem nada a ver com isso? Não há javali bízero, por exemplo? Não, não, não. O porco bízero é uma raça autóctone, não tem nada a ver. Uma raça, desculpa. Autóctone. E gosta de futebol também. Agora já deixei. Também tive um acidente e as coisas ficaram... Ou não foste contra o javali. Não foi contra o javali, mas foi quase. Mas eu joguei aqui no vinhais... Contra um porco bízero. Deixa eu ir para o meio de vocês. Estás terrível, mas não foste contra ele. Não, não, não. Desculpa, dá-me um rotativo e apalha-me aquelas febras ali a entrar já. Deixe-me só encaixar aqui este menino. E vamos embora. É isso. Meus javalizinhos. Olha, Cândido, temos muito gosto em tê-lo aqui. Queríamos pedir um grande favor. Ele nos assina a César, a nossa camisola, o nosso manto sagrado, para colocarmos no museu. E mais uma coisa, sócio número 550 do Futebol Clube Vinhais, Cândido Costa. Espetáculo. Apesar de fisicamente distantes de Lisboa e do Canal 11. É precisamente por isso que é capaz de dizer agora. Nós sabemos o que é estar longe, o que significa aqui a nossa presença. Exatamente. Retratam um Portugal que é adorado, que é muitas vezes saudoso. Os vossos costumes, as vossas tradições, os vossos sacrifícios. Até isso é relevante. Portanto, não precisas de me agradecer. É um privilégio para mim receber esta camisola, assiná-la, para vocês ficarem aí no museu, sinto para probregear. Exatamente. Porque não é só futebol. Estamos a falar de mais de 100 atletas nas camadas de órgãos. Isso é incrível. Eu, para mim, ver mais de 100 atletas, mais de 100 atletas, é com o símbolo do Vinhais. Mais de 200 pessoas sempre aqui neste estádio e aumentar cada vez mais. Saber que há famílias e gerações e gerações que representaram este clube, e hoje temos um clube que os dignifique, representa tudo. E isso é o que faz lutarmos todos os dias por um conselho melhor, por um clube melhor. Obrigado. Vamos comer? Vamos. Agora. Agora é para atacar a malta. Com a foto e tudo. Claro, cara. Que boas, pá. Claro, o canto. Estavas perto do Kiki. Vinhais, capital da castanha, do fumeiro, do porco bízaro e dos diabos. Tradições, costumes e sotaques. O Canidone Tour nunca será só futebol, mas sempre Portugal. Chuta aí, tropinha. Vamos embora. Chuta aí, Caçantes para todos. Vamos embora. Chuta, Cândido. Desce aí. Eu vou no carro, vou a gritar isso. O piló. Onde é que está o piló? O piló, agarra aqui a carninha, a minha riqueza. Agarra aí, vamos embora, trata disso. Chuta, Cândido, que já não posso ouvir isso. Não há fumo que nos faça mal, piló. Olhem os meus olhos por causa do fumo.